O Celso, ele desde pequenininho, assim, bebê, ele já gostava de ficar nessa janela aqui, olhando os aviões, né? Desde que eu nasci, eu moro aqui, nos arredores do aeroporto de Congonhas, bem na aproximação final. Eu era daquelas crianças que não se interessava por nada, só avião, só avião, tudo era relacionado à aviação, meu brinquedo favorito era brincar de construir aeroporto, meus aniversários eram relacionados à aviação. Eu fiquei como copiloto na Gol voando durante três anos, até que eu recebi um convite para voltar para uma posição executiva, que era uma posição muito legal, que era uma posição na área de frota. E a minha condição foi, ok, eu volto, mas desde que eu consiga continuar voando na companhia. E assim é desde então. A escolha mais difícil de uma companhia aérea é a escolha do avião. E nós vimos no 737 o melhor avião para atender as nossas demandas. Nós precisávamos de uma frota muito flexível e que nos ajudasse e que realmente tivesse uma despachabilidade acima da média, porque o nosso produto precisa voar. Nós operamos uma frota única de 737. E o mesmo avião que faz a ponte aérea Rio-São Paulo, que é um voo de 30 minutos, faz os nossos voos internacionais para a América do Sul e Caribe. Essa flexibilidade nos garante um poder de adaptação que os nossos concorrentes não têm. E essa é uma grande vantagem competitiva da Gol. Bom, pessoal, acabamos de pousar aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto de São Simão, com uma aproximação RNP, uma aproximação que só essa aeronave da Gol faz hoje aqui no Brasil. Foi desenvolvida em parceria entre a Gol e a Boeing para pousos em aeroportos com pista curta. Ou seja, essa aeronave, além de ter os melhores indicadores econômicos, é a melhor aeronave. E a gente pode oferecer isso para os nossos clientes, e com certeza é o melhor resultado que a gente consegue para a Gol também. Pilotar um Boeing, você realmente sente que você está voando aeronave. E numa aproximação dessas com o Rio de Janeiro, você pode sentir realmente que você está voando, pousar numa pista curta, usar a máxima performance do avião, você se sente poderoso como piloto. E é por isso que a gente gosta tanto de Gol 737-800. Não, eu não penso em parar de voar jamais. É isso que me faz feliz, é isso que me faz ser um bom executivo, porque eu sinto a companhia aérea do jeito que ela é. Meu nome é Iracema. Meu nome é Celso Ferrer. E este é o 737-Pra Valer. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto